Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Efésios capítulo 5, versículo 18 E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Normalmente, nos Estados Unidos, o costume, muito divulgado entre cristãos, é que crente não bebe. Crente não bebe. Aqui no Brasil eles dizem que crente não bebe, mas come, que é uma bênção. Mas lá, realmente, o costume nos Estados Unidos é que os cristãos não bebam bebida alcoólica. Mas esse é o costume lá, não é o mesmo na Europa. Por exemplo, os cristãos na Europa sempre tomaram vinho, como também no começo da igreja. Nós vemos que o primeiro milagre que o senhor fez foi transformar em vinho. E uma pessoa uma vez me escreveu indignada, falando como é que o senhor podia ter promovido o alcoolismo fazendo esse milagre. É porque não tinha nada de errado com o vinho. O vinho era a bebida das refeições nos tempos bíblicos. Sempre foi, em todo o mundo. Mas foram alguns cristãos da Inglaterra que emigraram para os Estados Unidos, que tinham esse costume de proibir o vinho, proibir a bebida alcoólica. E aí isso se espalhou pela cultura americana. Mas, originalmente, na Bíblia, não há nada errado com o vinho. Há errado sim com a embriaguez. Alguns vêm com conversas de que não, que o vinho era vinho sem álcool no tempo bíblico. Só que o vinho sem álcool foi inventado recentemente, porque o processo é um processo bastante complicado de tirar o álcool de um vinho que normalmente é formado alcoólico. O vinho é alcoólico, basicamente é alcoólico. Depois é que fazem o processo para tirar o álcool. Então não tem nada a ver dizer que o vinho da Bíblia não tinha álcool. Então, se não tivesse, não haveria essa exortação aqui. Não vos embriaguez com vinho. Porque alguns falam que a palavra vinho na Bíblia tem que ser trocada por suco de uva. Então aqui ficaria até estranho. Não vos embriaguez com suco de uva. E na realidade é vinho mesmo. E a exortação é para não embriagar com vinho. E por que a contenda, né? Porque o vinho causa contenda. O embriagado, ele vai contender, ele vai brigar. Agora, na Bíblia nós encontramos o vinho como remédio, né? Você vai para Provérbios, por exemplo. Em Provérbios capítulo 31, versículo 6, diz assim, Por quê? Porque o vinho anima. Ele anima a pessoa. Então, também na Bíblia era indicado como uma bebida medicinal. Paulo, em 1 Timóteo capítulo 5, ele dá uma exortação a Timóteo. Você vê, Timóteo tinha uma enfermidade de estômago. Frequentes enfermidades no estômago. E Paulo diz para ele, em 1 Timóteo 5, 23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Isso aqui também faz pensar na ideia errada, de que todos os crentes eram curados das suas enfermidades. Não, nós vemos as curas no Novo Testamento, elas tinham por objetivo confirmar a palavra que era pregada pelos apóstolos. Pregada para os incrédulos. Não que os crentes precisassem desses sinais, dessas curas. Não, eles já eram convertidos. Lá em Hebreus, em Hebreus capítulo 2, diz assim no versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então aqui, os sinais, os milagres, as maravilhas, eram para confirmar a palavra que era anunciada primeiro pelo Senhor e depois pelos seus apóstolos. E quando a gente vê, por exemplo, lá em 2 Timóteo 4, 20, diz assim, Erasto ficou em Corinto, Paulo está escrevendo isso, e deixei Trófimo doente em Mileto. Ei Paulo, o que é isso Paulo? Por que você deixou Trófimo doente em Mileto? Por que você não curou Trófimo? Porque não havia necessidade. Trófimo era um crente já, não precisava dar uma demonstração de poder, de cura, de sinais, de maravilhas, para Trófimo. Assim como para Timóteo, não havia necessidade de Paulo usar, de um dom, de curar o Timóteo, porque não havia necessidade. Se ele tomasse um pouco de vinho, resolvia o problema dele. Então, voltando ao nosso capítulo de Efésios, então, capítulo 5, versículo 18, nós vemos que o vinho, não tem nada de errado com o vinho, mas tem errado sim com a embriaguez, que é o tema que ele fala, não vos embriagueis com vinho. E o Senhor, lembrando sempre que na festa, o primeiro milagre, o primeiro milagre do Senhor, quando ele começou o seu ministério, foi transformar a água em vinho. Porque ele tinha vindo realmente como aquele que iria trazer alegria, porque o vinho alegra o coração do homem. Tem um salmo que fala isso no Antigo Testamento. Bom, o problema do vinho é o excesso. Um problema, tem problemas também, tudo tem problema. Lá em Provérbios, capítulo 23, tem um texto bastante claro de por que nós devemos tomar cuidado com bebidas alcoólicas. Então, entendam que eu não estou aqui simplesmente fazendo propaganda de vinho, né? Não represento nenhuma marca de vinho, mas só deixando claro isso, porque é um erro bastante grande. Eu recebo muitas mensagens do tipo assim, Ah, eu bebi cerveja, vou perder minha salvação? Poxa, que falta de entendimento, né? A pessoa tem por ter sido ensinada de forma errada nessas igrejas por aí que pregam a salvação por meio de obras. Não por graça, não por fé, mas por obras. Então, lá em Provérbios 23, versículo 29, diz assim, Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades e serás como o que se deita no meio do mar e como o que jaz no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Então, veja quantos males o excesso de vinho, o excesso de bebida alcoólica podem trazer. Quem já viu, eu conheci um irmão uma vez, o pai dele era alcoólatra, né? Acho que ele já até morreu. Mas ele contava a tristeza que era ele, desde menino, ter que buscar o pai no bar para trazer o pai para casa. Porque o pai não tinha condições de voltar para casa. ele tinha que buscar o pai no bar à noite e trazer o pai pendurado no ombro para casa. Porque se embriagava e depois se deixasse, ele dormia na rua. Um outro problema do vinho também é quando ele se torna um hábito, quando ele se torna um... quando ele vicia. Como qualquer outra coisa, né? Pode ser comida também, né? Não é só o vinho, é comida. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, quando alguma coisa, qualquer que seja, tem domínio sobre mim, eu devo acionar o alarme. O alarme de perigo. Se eu tenho qualquer vício, seja beber, seja comer, seja comer doce, né? Tem gente que não pode viver sem doce. Então, qualquer coisa que me domine, isso aí é meu ídolo também. Eu preciso tomar muito cuidado com isso. Eu vou me tornar escravo dessa coisa. Também, um outro problema, outra questão do vinho, por exemplo, eu, hoje, bem menos, mas eu antes costumava, toda noite, tomar um cálice de vinho, na hora do jantar, um cálice só, não mais que isso, e com comida. Não beber socialmente, de copo na mão, assim, na festa, não, socialmente não. Eu tomava, eu comia uma pizza à noite, ou qualquer coisa à noite, um cálicezinho de vinho, para acompanhar, que eu sou filho de italianos, então, fui criado com um garrafão de vinho do lado da mesa. Meu pai, meu pai, desde criança, eu e minhas irmãs, tomávamos sangria, né, que é vinho com água e açúcar, e meu pai tinha lá um garrafão de sangue de boi ao lado da mesa, todas as refeições. Ele foi criado com vinho, né, filho de italianos, o irmão mais velho dele era italiano, nasceu no navio, e, então, o pai dele fazia vinho no sítio, o próprio pai dele fazia vinho, produzia vinho, então, eu fui visitar até uma vez meu irmão na Itália, já está com o senhor agora, e ele morava num apartamento, e ele fazia vinho no apartamento dele, ele tinha um tonelzinho lá no apartamento, ele comprava uva, espremia as uvas, amassava as uvas, punha no tonel o suco, deixava fermentar e fazia o vinho. Mas, mas uma coisa que eu sempre tinha o costume, se vinha uma visita em casa, antes de eu pegar e tomar vinho, eu perguntava, falava assim, você tem costume de beber vinho? Não tem problema pra você? Se não tivesse problema, aí eu, eu convidava pra tomar um cálice de vinho também na refeição. Nunca, nunca fora da refeição. Então, uma das razões, por exemplo, de não beber vinho, além daquela de não se embriagar, de não se viciar, né, é você não causar escândalo. Porque você pode pegar uma pessoa, um irmão, que tem uma consciência mais fraca, e ele ficar escandalizado, ele ficar tentado, ele não entender exatamente aquilo. Lembrei agora da história do pastor. Lá vem a história, né, lá vem a história. Diz que tinha no tempo do Brasil antigo ainda, quando saiam os evangelistas, o pastor da igreja, saia pra evangelizar, a cavalo, né, saia pelo sertão, o pastor saiu a cavalo com dois noviços, né, dois jovens da igreja lá, e saíram pelo sertão pra evangelizar. E no caminho a chuva, muita chuva, muito frio, então eles pararam no boteco de beira de estrada, entraram, o pastor falou pro dono do boteco, três copos de pinga bem cheio, até em cima. Onde que é? Onde é a casinha, né, pra ir ao banheiro? É lá fora, então ele foi lá fora na casinha. Aí o dono do bar botou três copos de pinga no balcão, aí os, aí os dois jovens, né, um olhou pra cara do outro e falou assim, uau, um frio, né, que eles estavam com um frio, tremendo de frio, bom, se o pastor pediu, então é porque vale, né, tá valendo. Na mesma hora, bluf, tomaram, tomaram um copo de pinga cada um, aí o pastor voltou do banheiro, falou, me dá uma caixa de fósforo, aí o cara deu a caixa de fósforo, ele pegou, riscou o fósforo, acendeu a pinga e ficou fazendo assim, com a mão, esquentando a mão no copo de pinga. então, então precisa tomar cuidado, principalmente quando tem algum que pode se escandalizar. E é em Romanos 14 que ele fala sobre isso, né, Romanos 14, versículo 13, Paulo escreve assim, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. E às vezes você vai ter que realmente parar com certos costumes, nem é por causa de você mesmo, mas porque aquilo pode servir de tropeço para os irmãos. Então é preciso cuidado nesse sentido também. O que mais que a gente pode falar aqui? 1 Coríntios capítulo 8 também fala a mesma coisa, olha só. Mas veja que essa liberdade não seja, no versículo 9, de alguma maneira escândalo para os fracos. Então nós temos liberdade? Temos liberdade, mas nós temos que observar ao nosso redor como é que alguma pessoa ou outra vai reagir a essa nova liberdade. Porque ele pode pensar que nós pedimos copo de pica para beber, para tomar, mas era só para esquentar as mãos. Outra coisa também, nós estamos em 1 Coríntios, aproveitar no capítulo 10 de 1 Coríntios, no versículo 31, essa é uma instrução bastante útil, bastante válida para nós. portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a pergunta que a gente sempre pode fazer é a seguinte, isso vai ser para a glória de Deus? Ou vai ser para escandalizar alguém? Ou vai ser para dar vontade, fazer o outro passar vontade, né? Tipo, ir na sorveteria e ficar tomando sorvete na frente das crianças só para elas ficarem com vontade. então eu devo sempre vigiar, fazer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E principalmente, quando existe dúvida, você está em dúvida se deve ou não fazer alguma coisa, não faça. Simples assim, Romanos 14, Romanos 14, tem um versículo bom sobre isso, Romanos 14, versículo 23. Lá diz assim, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé, é pecado. Hoje uma jovem, uma irmã, me escreveu, perguntando, ela falou assim, eu quero fazer uma tatuagem, escrito, crê no Senhor Jesus e será salvo. Você acha que eu devo fazer? Eu falei, olha, eu já ouvi dizer que quem é dono de Ferrari não costuma colar adesivo na Ferrari. Aí eu perguntei, por que você quer fazer isso? Você não gosta da sua pele? A pele que Deus deu a você, você não gostou? Você acha que está faltando um enfeite nela? Porque as gerações mais novas não sabem o que as gerações mais antigas pensam de tatuagem. Então, muitas vezes são escândalos, são motivo de escândalo para as gerações mais antigas. Porque antigamente, no meu tempo de menino e de jovem também, a gente aprendia que tatuagem era uma coisa que você encontrava em prostituta, bandido e presidiário. Porque na prisão eles, inclusive, costumavam fazer tatuagem para identificar as suas facções. Agora, depois que pegou moda essa coisa, cada esquina, agora você vê uma lojinha de tatuagem e tudo mais. A Bíblia não condena a tatuagem em si. Ela condena no Antigo Testamento, tem um versículo que fala que a pessoa não deve fazer marcas no corpo pelos mortos. Porque os pagãos, eles faziam tatuagem como como homenagem aos mortos. Então, claro que você não vai fazer tatuagem para homenagear um morto. Mas, a mesma passagem lá do Antigo Testamento, não me lembro aonde é agora, também falava que você não pode cortar a ponta da barba. Então, se não pode fazer tatuagem, também não pode cortar a ponta da barba. Então, não é um mandamento tão estrito assim. Mas, é uma questão de bom senso. Se você realmente quer testemunhar de Cristo, não é escrevendo o versículo na pele que você vai fazer isso. Porque você já pode, com isso, impedir que alguns até aceitem o seu testemunho. Alguns que tenham prevenção contra essa prática. E outra, tem essa questão, muita gente que fez tatuagem um dia, quando era jovem, se arrependeu depois, quando ficou velho. Tem uma irmã que eu conheço e ela tem uma tatuagem na mão e ela fala, ela fala assim, ó, eu fiz quando era incrédula. Eu não sabia, hoje eu me arrependo de ter feito. Mas ela está ali o tempo todo essa tatuagem lembrando da burrada que ela fez, porque ela reconhece que realmente errou. Então, muitos que fizeram no tempo da incredulidade, vamos dizer assim, passa, né? Vamos dar um desconto. Agora, você vai colocar adesivo na sua Ferrari? A não ser que você não ache que a sua pele seja tão valiosa quanto uma Ferrari. Então, é preciso tomar cuidado quando você faz alguma coisa que pode, pode servir de escândalo para outros. Pode criar barreiras para outros. Uma vez, eu conversando do Evangelho, explicando o que é a igreja, como é que eu congregava tudo para uma jovem, e ela falou assim, ah, eu também, quando eu falo de Cristo para uma pessoa, eu nunca falo que eu sou presbiteriana. Eu falei, mas por que você não fala que é presbiteriana? Ah, porque às vezes a pessoa tem alguma coisa contra a igreja presbiteriana, e ela não vai aceitar o que eu vou falar de Cristo para ela, né? Então, por que você não joga fora essa coisa que você tem, que é ser presbiteriana, se isso pode servir de impedimento para o seu testemunho, para a salvação de uma alma? Pensa bem, você tem que esconder que você é presbiteriana porque isso pode atrapalhar na evangelização? Então, não tenha isso, livre-se dessa tatuagem sua de presbiteriana. então, o próprio fato dessa jovem me escrever perguntando hoje, foi hoje ou foi ontem? Não me lembro agora, um e-mail, tem um versículo em Romanos 14 que esclarece muito bem isso, até mandei esse versículo para ela, Romanos 14, versículo 23, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Depois, ela me respondeu, eu falei assim, não vou mais fazer tatuagem. Então, o dono da lojinha de tatu perdeu uma cliente, porque se ela estava perguntando para mim, ela tinha dúvida, ela não estava segura daquilo. Então, é muito importante isso daí. nós estávamos falando do vinho, uma das coisas que o vinho causa é contenda, e aqui fala no versículo 18 de Efésios 5, não vou embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos, enchei-vos do Espírito, olha só, ele não apenas, não é que ele proíba alguma coisa sem dar uma alternativa, ele dá uma alternativa muito superior, enchei-vos do Espírito. Visite respondi.com.br Também 3minutos.net Baixe os e-books ou adquira os livros.